Boa tarde Os senhores, minhas senhoras, meus amores e minhas amoras Que se amancem os sorrisos, que se guardem as horas Pois agora é hora de ouvir e de contar histórias Com a companhia juntos de todos os campos A gente vai fazer um passeio por alguns países do mundo Para ouvir histórias e canções Das crianças do mundo para as crianças do Brasil Crianças de zero a 285 anos Se alguém tiver um pouquinho mais, pode ficar que a gente permite mesmo assim E antes da nossa próxima parada lá na Dinamarca Vamos darmos um pulinho no Brasil para fazer outra trava-língua Eu falo e vocês repetem, tá bom? O que que a caca quer? O que que a caca quer? A caca quer caca que Mas que caca que a caca quer? A caca quer qualquer caca que Tá bom, mas para a trava-língua tem que ser mais rápido, tá? O que que a caca quer? A caca quer caca que Mas que que a caca quer? A caca quer qualquer caca que Tá quase bom, agora para você travar a língua tem que ser um pouquinho mais rápido 1, 2, 6 O que que a caca quer? A caca quer caca que Mas que que a caca quer? A caca quer qualquer caca que Tá ótimo, mas para encerrar 1, 2, 8, tá? O que que a caca quer? A caca quer caca que Mas o que a CACA quer? A CACA quer o CACA aqui. E agora sim, a gente vai lá. E agora, a gente da França vai dar um pulinho aqui no Brasil para fazer um brinquedo de palavras. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Vamos lá? É um pulinho no Brasil antes da gente ir para a Argentina, que é a nossa próxima parada. Estão prontos? Quem se sair melhor vai ganhar um prêmio surpresa. Lá vem, Cabral. Vou começar de novo. Tinha gente que não estava pronta. Um, dois, três. Lá vem, Cabral. Lá vem a cobra que mordeu Cabral. Lá vem o pau que matou a cobra que mordeu Cabral. E o pau já mordeu a cobra. Eu vou ajudar com as mãos, tá? Lá vem o fogo que queimou o pau que matou a cobra que mordeu Cabral. Matou o pau. Mordeu o pau. Lá vem a água que apagou o fogo que queimou o pau que matou a cobra que mordeu Cabral. Lá vem a água que apagou o fogo que queimou o pau que mordeu Cabral. Lá vem, vocês estão até me confundindo. Lá vem a vaca que bebeu a água que apagou o fogo que queimou o pau que matou a cobra que mordeu Cabral. Lá vem a vaca que bebeu a água que apagou o fogo que queimou o pau que matou a cobra que mordeu Cabral. Lá vem a vaca que prendeu a vaca que bebeu a água que apagou o fogo que queimou o pau que matou a cobra que mordeu Cabral. Bebeu a vaca. Quem mandou Cabral? Muito bem. Vocês foram maravilhosamente horríveis. Daqui eu escutei um soldado que bebeu uma vaca, uma água que comeu o fogo e coisas piores. Essa foi uma trava-língua, um brinquedo de palavras. E agora eu escutei um soldado que bebeu uma vaca, uma vaca, uma vaca, uma vaca, uma vaca, uma vaca e uma vaca.